Começando mais um episódio do Wikimetal. Eu, Daniel Discher, juntamente com Nando Machado, dessa vez para homenagear 75 anos de David Gilmour, lendário guitarrista. Teve gente que já falou, jornalistas famosos, que falaram que David Gilmour é o elo perdido entre Jimi Hendrix e Eddie Van Halen. Ele é a ligação entre isso, o elo perdido entre isso. O que você acha disso, Nando Machado? Estamos aqui mais uma vez, meu querido Daniel Dishler. Realmente, David Gilmour é uma lenda da guitarra, um guitarrista fenomenal, criador de melodias, harmonias incríveis. Um cara que tem um feeling muito diferenciado e um timbre de guitarra muito peculiar. Eu tive a alegria de ver o David Gilmour ao vivo no Allianz Parque recentemente. É, recentemente que eu digo, fazia o quê? Uns cinco anos. Mas realmente foi um dos grandes shows que eu vi na vida e o timbre de guitarra dele realmente é emocionante. Estamos falando aqui de David John Gilmour, o guitarrista que não é um dos membros fundadores do Pink Floyd, mas apesar disso, ele se tornou o líder do Pink Floyd, depois de alguns anos com a saída do Roger Waters. A gente vai falar sobre a carreira dele, várias coisas legais que aconteceram na carreira dele. E eu acho que ele pode sim ser considerado um elo perdido entre o Hendrix e o Van Halen, mas eu acho que ele tem um estilo muito único. Ele não é um cara de velocidade, não é um cara de shredding, mas é um cara de feeling mesmo. Eu acho que as melodias que ele criou nos solos dele, nas músicas que ele criou, que ele compôs, e não só como guitarrista, como vocalista também. Ele tem uma voz muito bonita, canta muito bem. O David Gilmour é um cara realmente excepcional. Extremo bom gosto. E aí, Nando, como você disse mesmo, ele não fundou o Pink Floyd, ele foi convidado a entrar no Pink Floyd, embora ele foi amigo do Sid Barrett lá atrás, antes deles montarem as bandas, cada um montou a sua banda, e no disco de estreia do Pink Floyd, o The Piper at the Gates of Down, de 67, o David Gilmour não participa desse disco. Em 68, quando eles estão gravando o segundo disco, que é o A Saucerful of Secrets, a saúde mental do Sid Barrett já não está lá, essas coisas começam a deteriorar, e o David Gilmour é convidado para entrar e para substituir, para completar a gravação desse disco. E o disco é acreditado aos dois, na verdade, depois o próximo disco, que é o More, de 69, já não tem mais o Sid Barrett, E aí, ele praticamente segue conduzindo a vida inteira o nosso querido Pink Floyd. É, e realmente a banda, apesar do Sid Barrett ser um cara extremamente talentoso, até genial, mas era um cara muito problemático, né? E o David Gilmour, quando ele entra na banda, ele leva o Pink Floyd para um outro patamar, assim, até se a gente considerar outro patamar comercial, né? Ele não tem tanta psicodelia e a loucura do Sid Barrett, mas isso faz com que a banda também chegue em um outro nível artístico, né? É, exatamente, Nando, e em 69, né, quando eles já lançaram o More, aí eles já estão com a formação, né? Que é a formação, vamos dizer, clássica, né? Como já dissemos, não é a formação original, mas é a formação que tem David Gilmour e Roger Waters, os dois gênios aí que vão conduzir os anos de ouro do Pink Floyd até o começo dos anos 80. Os dois cantam um pouco, mas mais o David Gilmour que toca guitarra, o Roger Waters é o baixista, e completa a banda o Nick Mason e o Richard Wright. são muito importantes para a banda, são membros fundadores, são amigos, tanto que quando o Richard Wright morre lá na frente, o Gilmour já não quer mais continuar com a banda, a banda teve até reuniões, agora em 2014 lançou um disco, vamos falar mais pra frente, um disco final, digamos assim, mas a banda mesmo era essa, né? David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason. É, o Richard Wright, como você bem lembrou, o tecladista da banda, muito importante, morreu muito jovem, né? Assim, ainda tinha muito gás, muita lenha pra queimar. Inclusive o Nick Mason, o baterista, também recentemente ele fez turnês com uma banda solo dele, chamado Nick Mason's Saucerful of Secrets, só tocando músicas dos primeiros discos do Pink Floyd. E, Nando, e nessa fase de ouro aí, você tem o seu preferido? The Wall, Animals, Which You're Here, Dark Side of the Moon, o que você manda como o seu... Eu sei que esse é outro quadro, eu tô invadindo, né? O quadro você e o Gastão e tal, o favorito, né? Mas qual que é o seu favorito aí? Olha, é muito difícil pra mim escolher entre três discos do Pink Floyd, pra mim. Pra mim, o Dark Side of the Moon, de 73, o Wish You're Here, de 75, e o The Wall, de 79, esses três discos estão entre os três discos que eu mais ouvi na vida, e não sei. É difícil, mas os três, acho que, principalmente o Dark Side of the Moon e o The Wall são os maiores sucessos comerciais da banda, né? Mas, realmente, eu oscilo entre o Dark Side of the Moon e The Wall, sem esquecer da genialidade do Wish You're Here, que tem músicas sensacionais, Welcome to the Machine, a própria Wish You're Here, são três discos tão acima da média, pra mim, de qualquer outro disco do Pink Floyd. Muito legal as escolhas, Nando, e eu, diferente de você, eu ouvi bastante também esses discos, tudo, mas pra mim, é tipo assim, primeiro lugar o que eu vou falar, depois segundo, terceiro, quarto e quinto, não tem ninguém, depois vem alguém em sexto lugar, né? Mas, pra mim, o The Wall, eu ouvi demais o The Wall, ouvi muito o The Wall, e também gostava muito do filme do Alan Parker, os outros também são descassos, sem dúvida nenhuma, imagina Dark Side of the Moon, super famoso, tanta música famosa, o Wish You're Here também, mas, pra mim, pessoalmente, assim, o The Wall é muito importante. É, uma coisa também característica do Pink Floyd, que vale a pena ser citada, são as artes, né? O Pink Floyd sempre foi uma banda que, além da música, né? Eles sempre tiveram uma relação com as artes, né? Tanto as artes gráficas dos discos, quanto as artes que eram exibidas nos shows, né? Os cenários, a iluminação, todo o roteiro do show, parecia que você estava num filme, tanto é que o show do Pink Floyd foi considerado, por muitos e muitos anos, como o maior show de rock de todos os tempos, né? Por toda essa questão visual, né? E falando sobre as capas, muitas das capas dos discos do Pink Floyd foram produzidas, foram produzidas, muitas dessas capas foram produzidas por uma empresa chamada Hypnosis. Hypnosis era uma empresa de design, fez inúmeras capas de discos de bandas, várias bandas, a gente pode citar algumas aqui, mas a Hypnosis era a empresa do Storm Torgerson, que era um designer em inglês, que realmente mudou a história do visual dentro do rock, e o cara que fez capas inacreditáveis, Dark Side of the Moon, por exemplo, é dele, Wish You Were Here, por exemplo, é dele, tem outras capas de outras bandas, o Prison, esse do Led Zeppelin, é dele, o Dirty Deeds Down Dark Sheep, do ACDC, é da Hypnosis também, eu tive a oportunidade de visitar o estúdio da Hypnosis em Londres, o Storm já tinha falecido, eu fiz uma entrevista com o Rupert, que era o cara que realmente era fotógrafo das capas da Hypnosis, e ele me contou uma coisa muito legal, Dani, que, por exemplo, aquela capa do A Momentary Lapse of Reason, que é um disco maravilhoso do Pink Floyd também, lá de 87, é uma capa que tem um monte de cama na praia, não sei se você lembra dessa capa, mas ele comentou comigo que essas fotos realmente eram de verdade, assim, eles levavam, sei lá, nesse caso das camas, eles levaram não sei quantos caminhões, carregando dezenas e dezenas de camas para uma praia e tiravam a foto, não tem efeito, as fotos não tinham efeito de computação gráfica, assim, de, tipo, replicar as camas, né, eles realmente eram camas de verdade ali, então, isso faz com que realmente, mostra, né, o cuidado que a banda tinha com a parte visual, né, e era um investimento altíssimo, né, eles gastavam uma bela grana para fazer a produção das capas dos discos, coisa que é impensável hoje em dia, né, principalmente porque a grana vem do streaming, e no streaming a gente mal vê a capa dos discos, né, um quadradinho de 3 por 3 centímetros, naquela época, o vinilzão, a galera investia pesado nas capas. É, sem dúvida, e a capa que pra mim me marca muito é a do The Division Bell, de 94, também acho uma capa maravilhosa, também é dele, né, do Storm, né, puta, demais. Mas voltando a falar do nosso convidado aqui, que tá fazendo aniversário de 75 anos, né, na década de 80, né, acontece um outro evento que é muito marcante na carreira, né, não só do David Gilmer, mas do Pink Floyd, que é quando seu companheiro Roger Waters, com quem o relacionamento foi ficando cada vez mais difícil, mais complicado, foi se desgastando, e acho que o cúmulo foi realmente o The Wall, principalmente o lance do filme do The Wall, eles brigaram demais por conta disso, tinha uma questão de egos, teve muita briga, em 85, né, em 85 o Roger Waters declara que ele sai da banda, que ele não quer mais continuar na banda, e o David Gilmer naturalmente vira o líder da banda, e conduz o Pink Floyd pelos anos que vão vir, né, e aí vem esse disco das camas que o Nando tava comentando, vem o The Division Bell em 94, e eles fazem uma reunião, né, depois em 2005, com o Roger Waters, essa reunião é um sucesso, comercial inclusive, mas eles levantam fundos por uma causa beneficente, e o David Gilmer, aliás, o Roger Waters não tem nenhum interesse em continuar, eles ofereceram, acham, uma turnê, tipo de 150 milhões de libras, pro Pink Floyd fazer uma turnê na sequência disso, e o Roger Waters gonga, fala assim, que ele não tem nenhum interesse de ganhar dinheiro com o Pink Floyd, nem nada disso, e aí cada um segue o seu caminho, e em 2014, o David Gilmer lança o que ele chama do último disco do Pink Floyd, ele já tinha dito antes, inclusive, que não haveria nenhum outro disco do Pink Floyd e tal, mas, acho que ele não resistiu à tentação, o The Division Bell, em 94, ele fala que aquele foi o último do disco, mas em 2014 eles lançam o The Endless River, que é um disco bem honesto, bem legal, acho que não chega a ser um dos clássicos, comparado com The Wall, com We Sure Here, com Dark Side of the Moon, mas é um disco muito bom. Exatamente, Daniel Dinsler, o David Gilmer, realmente, ele vem carregando o Pink Floyd, já desde a saída do Roger Waters, como líder, mas tem uma curiosidade interessante da carreira dele, que aconteceu lá nos anos 70, que acho que vale a pena a gente citar aqui, que foi o fato dele ter descoberto a cantora inglesa Kate Bush, quem descobriu a cantora foi o David Gilmer, e ele que levou, ele financiou a gravação de três demos da Kate Bush, ela já tinha mostrado uma demo, meio caseira para ele, e ele ficou impressionado com a qualidade artística da Kate Bush, com o talento da Kate Bush, e ele bancou três gravações diferentes de demos da Kate Bush para mostrar para um executivo da EMI, na época que era gravadora do Pink Floyd, e inclusive esse executivo acabou contratando a Kate Bush, então, além de grande guitarrista, grande compositor, cantor e líder do Pink Floyd, ele também contribuiu e muito para a descoberta da carreira dessa grande cantora. É, e além de Kate Bush, a guitarra do David Gilmer presenteou aí um monte de gente famosa, ele gravou participação com o Pete Townsend, com o Paul McCartney, com o Ringo Starr, com o Paul Rogers, com o Elton John, com um monte de gente, com o Alan Parsons, com o The Roo mesmo, em 96. Então, é um cara muito lendário, grande guitarrista, muito premiado. Inclusive, você estava falando antes da gente começar a gravar, de um prêmio que ele recebeu da Coroa, da Coroa Britânica. É, ele tem um título da Coroa Britânica que é só dado para pessoas que contribuem muito com a cultura, com as artes na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no geral. E ele tem uma comenda, como se fosse um cavaleiro do Império Britânico, uma coisa do tipo, que ele recebeu por ter contribuído tanto com a cultura inglesa. E já que você falou da participação dele com o Paul McCartney, ele gravou guitarra em algumas músicas do Paul McCartney, inclusive na música We Got Married, do Flowers in the Dirt. Ele gravou também no No More Lonely Nights, do Give My Regards to Broad Street, uma música que fez muito sucesso do Paul McCartney. Gravou também com o Wings, na música Roquestra, no tema da Roquestra, que é uma música instrumental do Wings. Mas ele, uma participação muito legal dele com o Paul McCartney, foi um show que eles fizeram no Cavern, com o Ian Pace na bateria, o David Gilmour na guitarra, e o Paul McCartney no baixo, tocando só clássicos do rock. Quem que era o outro guitarrista? Você lembra disso? Não lembro. É, esse show, inclusive, saiu em DVD na época, Live at the Cavern Club, e foi gravado em dezembro de 99, já faz mais de 20 anos, mas é uma participação divertidíssima. eles tocam clássicos do rock da época, grandes clássicos do início do rock and roll. Muito legal. O David Gilmour, pelo jeito, é uma figura que todo mundo gosta muito. Você vê que o Paul McCartney mesmo fica muito à vontade com ele no palco. É, sem dúvida. E outra coisa que você vai gostar, Nando, é que... A gente falou no começo, que ele não é um virtuoso, que toca um milhão de notas por segundo, mas que é um guitarrista que tem... se caracteriza pelo bom gosto, e o Steve Rothery, que é o guitarrista do Marillion, que é um dos guitarristas que eu acho que tem mais bom gosto, ele já deu várias declarações falando que, para ele, o David Gilmour é uma das maiores influências. Então, é comprovação disso. Sem dúvida. Quando você vê o Steve Rothery ao vivo, você percebe realmente uma influência muito grande do Gilmour, no feeling, na maneira dele tocar no timbre da guitarra. Eu acho que vale a pena a gente citar também a carreira solo do Gilmour. Falei que vi o show dele ao vivo aqui em São Paulo. Ele tem uma carreira solo de alguns discos solo. Quatro discos. Ele tem quatro discos só de estúdio, mas acho que os dois primeiros, o David Gilmour tem o nome, chama David Gilmour mesmo, é de 78, e o About Face, que é de 84, são discos sensacionais, vale a pena conhecer, quem não conhece. E depois ele foi só lançar um disco solo novamente em 2006, que é o On an Island, e depois lançou o Rattle That Lock em 2015. Mas ele tem também alguns discos ao vivo, que é o da carreira solo, o Live at Gdansk, que foi gravado na Islândia, que saiu em DVD, é maravilhoso esse show, de 2008, e tem o Live at Pompeii, de 2017, que inclusive foi gravado nas ruínas lá de Pompeia, que é onde o Pink Floyd lançou também um, fez um filme, né, lá nos anos 70. Muito legal, muito legal, um grande guitarrista mesmo, então se você tiver, não sei que dia que você está ouvindo o nosso podcast, mas o dia 6 de março, é o dia que veio ao mundo, David John Gilmour, nascido na Inglaterra, conduziu o Pink Floyd praticamente a carreira inteira, e realmente um mega guitarrista, um dos mais vendidos, né, em unidades de discos, um dos guitarristas que mais vendeu cópias de discos, está no Rock and Roll Hall of Fame, tem um monte de prêmios, realmente, passeamos aqui um pouquinho pela história desse grande guitarrista, né, Nando? Exatamente, o guitarrista que foi eleito pela revista Rolling Stone, como o 14º maior guitarrista de todos os tempos, cara que tem título do Império Britânico, a carreira solo de, com quatro discos de estúdio maravilhosos, vendeu mais de 250 milhões de discos com o Pink Floyd, foi responsável por alguns dos maiores sucessos do Pink Floyd, é um cara que realmente emociona quando a gente ouve o som da guitarra dele, ficou conhecidíssimo pela Black Strat, uma Stratocaster, uma Fender Stratocaster preta, que realmente quando você vê aquele cara no palco tocando aquela Stratocaster, dando aquele solo de Comfortably Numb, por exemplo, do The Wall, é um dos solos mais maravilhosos de todos os tempos, quem conhece sabe o que eu estou falando, e fica aqui nossa homenagem a esse grande guitarrista, grande banda Pink Floyd, a gente adora, mas o David Gilmour com certeza é um dos grandes contribuidores para o sucesso do Pink Floyd. Nos vemos em duas semanas, Nando. Exatamente, daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um episódio inédito do Wikimedal. Está certo falar contribuidor? Contribuidor, está certo. Você está contribuindo com a cultura das pessoas. Wikimedal! 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 Kooler! Wikimedal! 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 Tchau!